Eu vou me preparar aqui pra ele sentir o drama mesmo, pra ele feel the fucking drama, bitch. Pô, é muita conversa, velho. O cara tem que ir logo pra munheca mesmo, bicuda na cabeça, e é isso aí, velho. Bota pra cá, bota pra cá pra apanhar, otário. Vamos ver o que é que ganha agora. Olha aí, toma aí, otário. Na cabeça. Eita bomba da ped. Pô, bomba serena, queimou o pescoço do menino. Você agora assinou o atestado de óbito, hein? Caralho, o caba tá doido agora. É onde é que eu tô, onde é que eu tô, o que é que tá acontecendo? Pega aí, pisa a pé. Dormiu, velho. Eita, ele chega a ter aparecendo um lagarto. É sem noção, o negócio aqui é... É sem futuro, pô. É você ver que é desumano esse negócio aqui, velho. Bomba serena, o que o caba fez comigo, velho? E eu não acho que não é que não é que nem o caba fez disso. Vamos cá.